Saudações pessoal, sejam bem-vindos ao canal Ligados na Terinha. Aproveitando o momento, dê um like e se inscreva no canal. Hoje são quatro filmes muito bons. Se liga aí nas indicações. Primeiro filme, Cidade do Gelo, um filme de romance. Essa é uma história de um jovem que trabalha como entregador em uma padaria local. Filho de um pobre acendedor de lâmpadas, ao ser demitido injustamente, ele se junta a uma gangue de batedores de carteira. Enquanto isso, a filha de um oficial de alto escalão se sente prisioneira em sua mansão. Ela sonha em estudar ciência, mas o pai não o aprova. Em um belo dia, o caminho desses dois se cruza. Imagina só o que acontece. Filme número 2. Um contratempo. Tudo anda muito bem na vida de Adrian. Sucesso nos negócios, que ele trouxe riquezas. Tem uma bela esposa, uma criança perfeita. E sua amante está bem com a casa dos dois escondidas. Tudo está ótimo até que Adrian desperta num quarto de hotel e encontra sua amante morta no banheiro, coberta com bastante dinheiro. O pior é que o quarto é trancado por dentro e não tem nenhuma maneira de entrar ou sair. Adrian, com sua advogada, tentam descobrir o que realmente aconteceu na noite anterior. Esse filme é um filme totalmente cheio de mistério. Terceiro filme, Gigantes de Aço Em um futuro próximo, as máquinas substituem os homens no ringue. As lutas de boxe acontecem entre robôs de alta tecnologia. Um ex-lutador frustrado se une a seu filho, que é fera no videogame, para construir um robô imbatível. Ao procurar peças em um ferro velho de robôs, o menino se encanta com um robô meio que inútil. Um robô que copia tudo o que você faz. Vejam o que esse robô vai se tornar. Ele vai surpreender a todos. Filme número 4. Golpe Baixo Paul é um ex-astro do futebol americano, que após ser pego dirigindo o bíblio, vai para a penitenciária, uma das prisões mais duras do país. Ao chegar, o diretor do presídio pede a Paul que monte um time de prisioneiros, para que possa disputar uma partida de futebol americano com os guardas da prisão. Para atender o pedido, Paul convoca um negociante malandro, que consegue para ele os prisioneiros que ele quiser escalar. Juntos eles formam uma equipe do barulho. Confiram o placar desse jogo. Vai ser uma comédia. Fala aí, galerinha. Vocês já viram esses filmes? Comentem aqui nos comentários. E até uma próxima. Fiquem com Deus. Tchau, tchau e fui. Tchau, tchau. 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 Obrigado.